Fazendo essa troca, essa troca irônica com o Ozzy, porque o Ozzy é de grande terceiro lugar. Não, mas eu queria saber, você acha o Umbrella Academy melhor que The Crown? Olá, Persona! Bem-vindos ao Série Estoucast. E no nosso episódio final de 2020, nós vamos trazer as melhores, as piores séries, séries e filmes, e ainda as expectativas para 2021. Bem-vindo ao episódio final da Série Estouro, em 2020. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do Quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Eu sou o Francio, e não seremos presos pelo que fizemos, mas por quem somos. Eu sou o Ozzy, e foi engano. Tenha um ótimo dia. Eu sou o Silício, e nós trabalhamos para viver, e vocês vivem para trabalhar. Sim, senhoras e senhores, estamos aqui no último Série Estoucast de 2020, para refletirmos sobre esse ano tão miserável, e também pensarmos no ano que vem o que será. Bom, esse ano, se você, por acaso, estive em uma caverna no meio da Sibéria, a situação sabe que teve a pandemia do coronavírus. A Série Estouro se mobiliza com todas as vítimas e famílias que perderam alguém, por causa da pandemia. E por causa disso, infelizmente, muitas produções foram prejudicadas, adiadas, etc, etc. E a maioria das coisas que nós tivemos, ou terminaram bem no comecinho da pandemia, ou já estavam prontas. Mas, mesmo assim, tivemos ótimas coisas esse ano, mas também coisas muito ruins. Sim. Eu acho que esse ano comprovou ainda mais que séries e filmes estão num patamar muito equilibrado, porque as séries compensaram muito a parte das vezes. Então, assim, a gente teve séries muito boas, filmes foram adiados, mas eu acho que quem ganhou muito isso foi a própria Netflix, né? Porque, pra mim, por exemplo, no meu top 5 de filmes, há um domínio grande da Netflix, grande. Então, assim, ela ganhou com isso, né? Inclusive, vai ganhar ainda em 2021. Então, acho que a pandemia ajudou esses serviços de streaming que já tinham várias coisas na manga, mas os estúdios tradicionais foram prejudicados. É um equilíbrio, mas um equilíbrio que foi levado justamente pelo isolamento, né? Que durou o ano todo. Porque, se fosse normal, talvez os filmes tivessem mais repercussão do que as séries, né? Então, o isolamento ajudou a isso e eu acho que, mesmo quando passar, vai ser uma coisa que o mundo vai levar pra frente. Inclusive, nessa polêmica sobre filmes e séries, né? A Netflix ganhou muito. Tem um vídeo lá na série Estão, no canal, falando sobre isso. Chequem lá. Não, eu acho que um exemplo sobre isso é nós refletimos sobre o ano passado, que teve grandes lançamentos, tanto de séries quanto de filmes. E, assim, os filmes, eles hyparam muito mais que as séries. Porque nós tivemos a última temporada de Game of Thrones, foi um hype geral, mas nós tivemos Star Wars 9 e, muito acima disso, Vingadores Ultimato, que mobilizaram muito mais. Então, realmente, o que o Silício fala faz sentido. Os filmes, eles costumam gerar isso. E filme ano passado também foi muito bom pra... Sem ser filme mainstream, filme de independente, foi o melhor ano do Oscar em muito tempo. O Oscar 2020, né? Que aconteceu no começo do ano. Então, assim, ano passado foi um grande ano pra filmes, e esse ano a gente teve uma grande recaída. Mas, mesmo assim, tivemos filmes bons. Houveram filmes bons. Mas, assim, imaginem a repercussão, toda a aglomeração que teria em uma situação normal com Mulher Maravilha, de 1984. Porque tá tendo muita repercussão, estão falando muito, tá tendo muito hype pra assistir. E ainda em isolamento, né? É um filme que tá sendo estreado no cinema. Se não tivesse esse isolamento social, teria uma aglomeração muito grande nos cinemas. Mas esse filme iria repercutir mais do que muitas séries que ficaram famosas nesse ano. Isso é verdade. Então, acho que podemos aproveitar, depois dessa reflexão sobre esse ano maravilhoso, entre muitas aspas, e vermos agora, na avaliação da série Stoes, esse time de especialistas. Quais foram as melhores e as piores obras de 2020? Ou 2020? Ou 2020? Então, a minha lista desse ano é bem apurada. Porque eu estava fazendo a lista. Houve mais de 41 séries inscritas na Premiação França. Que eu assisti todas. Então, é uma lista apurada, é uma lista apurada. E em quinto lugar, em quinto lugar, é uma série que eu venho recomendando aqui. Porque eu já disse que ela contém o melhor episódio de 2020, está nessa série, na minha opinião. Mas eu coloquei ela em quinto lugar, porque eu acho que ela tem alguns episódios que são um pouco mais fracos. Mas o melhor episódio de 2020, eu acho que está nessa série. Que é, nada mais do que o spin-off de uma outra grande série. Então, é Better Call Saul, em quinto lugar. Eu acredito que a quinta temporada de Better Call Saul é, com certeza, a melhor. E o que eles fazem nessa série é incrível. De cinematografia, de atuação, de desenvolvimento de personagem. É o que o Vince Guilherme sabe fazer. E eu acho que ela merece o quinto lugar entre as séries. E merecia muito mais das pessoas. Porque é uma série, coitado, desconhecido. Bom, o meu quinto lugar é uma minissérie. Eu tenho que assumir aqui. Eu não assisti ela 100%. Sei o que? Mas do que vi... Nossa, fica aí aqui. Olha, o que que é isso? Olha, é um absurdo. Mas do que eu vi e escutei na nossa série Stocast, eu sei que ela é muito boa. Então, eu acredito que ela merece esse lugar, que é o Gambito da Rainha. Que eu sempre errava o nome, chama-me de Gambito. É Gambito. É muito boa. E eu deixei em quinto lugar. O meu quinto lugar é um pouco diferente. Que é uma animação. E eu escolhi como quinto lugar por um gosto pessoal mesmo. Não tecnicamente crítico. Que infelizmente é uma série, uma animação que foi cancelada, né? Mas eu gosto muito, que é Carmen Sandiego. Pelo que eu vi, parece bom mesmo. E olha que eu nem assisto muita animação. Em quarto lugar, talvez cause polêmica no mesmo. Porque é uma série que eu gosto muito, mas eu tive que colocar em quarto lugar. Que é The Crown. Eu coloquei em quarto lugar. Em quarto lugar? Como assim? Assim, olha gente, espectadores. Eu continuo amando The Crown. Mas pra mim, a quarta temporada não é a melhor temporada de The Crown. E tiveram coisas tão boas, mas tão boas. Que eu tive que infelizmente colocar The Crown na quarta posição. Isso é uma patifaria. Isso é um absurdo. Olha, olha que eu fui a pessoa que mais criticou a coisa que eu fui parada aqui. E não deixei ela tão abaixo assim. Abaixo? Óbvio, a gente tem que ter 4 séries. Ela era muito repetitiva. O fato de você, Fran, ser colocado em quarto lugar. Não é uma crítica pra mim. Porque eu também coloquei em quarto lugar The Crown. O que é isso? Porque essa temporada não mexeu tanto comigo quanto poderia, né? Olha, nós vemos aqui as máscaras. Nós vemos as máscaras caindo. Pô, eu não entendi. Essa lista. Nós vemos as máscaras caindo nesse programa. Todo mundo defendendo aqui. Não, eu defendi The Crown. Mas é que os meus três primeiros lugares, eu defendi um pouco mais. Não, não. Olha, eu já digo. Aposto que o outro tá falando tudo, mas a gente vai ter uma série muito aleatória. Não, ele tá falando pra colocar The Crown em terceiro, tá? Exatamente. Em quarto lugar. Em quarto lugar. Eu deixei o The Pearl Academy. É muito... Foi uma boa temporada. Muito melhor que a primeira temporada. Eu gostei bastante. Tem série Stochest. É o segundo série Stochest, inclusive. Mas também não merecia mais que isso, né? Eu gostaria boa, mas... Mas tem o The Pearl Academy, não entrou nem no meu top 20. Nossa! Olha, olha, vocês. Isso é absurdo. Também você assistiu um milhão de séries. Não, isso é uma patifaria. É uma patifaria. Então, eu continuo aqui na lista falando que o meu terceiro lugar é The Pearl Academy. Fazendo essa troca, essa troca irônica com o Ozzy. Toma, França! Porque o Ozzy é digno do terceiro lugar. Não, mas eu queria saber. Você acha o Umbrella Academy melhor que The Crown? É isso? O Silício, você acha uma coisa... Um absurdo desse? O Ozzy é subjulgado o ano todo. Nossa, isso é um absurdo. Eu achei que mereceu mais. Olha, em minha defesa... Olha, vocês me criticam por ter elogiado os descendentes. Os descendentes, o Silício faz uma heresia dessa. Colocando... Deu, bro. Academy surge The Crown. Eu deixei The Crown no terceiro lugar, tá? É muito bom. Se você quer escutar o que nós não gostamos e gostamos, tem dois séries do podcast sobre isso. Confira. O meu terceiro lugar é o meu representante da HBO aqui no top 5, que é Lovecraft Country. Uma minissérie... Não, minissérie não. É que ainda não foi renovado. Não sabemos se vai ser sério ou minissérie. Mas é uma série muito boa, inspirada no livro do Lovecraft. Depois teve o... Eu não sei qual livro pode chamar de reboot, sei lá. Remake. É... Que foi o do Matt Ruff. Porque o HP Lovecraft era um cara completamente racista, abertamente racista. E depois ressignificaram a obra dele, colocando no papel principal pessoas negras, pessoas excluídas. E a série faz um trabalho magnífico nisso. Cada episódio é um melhor do que o outro. Assim, um mais louco que o outro. O que o Watchmen fez ano passado, o Lovecraft fez na potência... é... 2000. Então, assim, é uma série grandiosa, com atuações grandiosas, que eu espero que, assim, não seja esquecida. É uma série incrível, assim. Realmente. Eu só não coloquei um pouco mais na minha lista, porque eu tenho alguns problemas com o final. Alguns. Mas, assim, o resto da série é tão bom. O episódio 9 também é tão bom. Que, assim, com certeza vale ser assistida. É a melhor série da HBO este ano. Não, pode até ser uma série incrível. Que eu não assisti. Pode até ser uma série incrível. Mas, ela, diferente de The Crown, de The Umbrella Academy, não recebeu um série Stowcast. Isso é verdade. É incrível, tanto assim, não tem um série Stowcast. Eu acho que a série Stow nem existia quando ela foi feita, mas tudo bem. Errou. Errou fio, errou fio, errou rude. Não. Lá no Instagram, houve primeiras impressões de Lovecraft, depois de uma crítica toda feita por mim em França. Então, representada. Com a representação minoritária, podemos dizer assim. É. Mas, se vocês ouvintes quiserem, podem pedir pra gente no e-mail séries.stowcast.com E a gente, com certeza, fará um podcast sobre isso. Mentira. A série é antiga. Nem pede. Pede coisa nova. Isso aí a gente vai fazendo. Não, mas aí, ó. Se vocês quiserem. Critiquem o outro. É o programa do M do ano que vem. Com certeza vai estar. Exato. Mas, prosseguindo essa lista, eu venho pro meu segundo lugar, uma série muito boa, da Amazon. Acho que todo mundo já sabe qual é. Que é The Boys. Uma segunda temporada também. Várias segundas temporadas nesse treco. Não, que não entrou nem no meu top 10, The Boys. Olha isso! Não, sério. Eu quero entender. A pessoa coloca o quê? Séries cults e legais? Não, depois eu vou falar no meu top 10. Não, isso é um absurdo. The Boys foi muito bom. Mas não entrou no meu. Não, isso é um absurdo. Foi o mesmo que eu cortei. Das séries que eu coloquei, que tem uma segunda temporada, ela é infinitamente melhor que a primeira. The Boys não é uma diferença tão grande, mas melhorou bastante. Novos personagens, a história continua. Muito bom. É. The Boys eu queria colocar a minha lista, só que eu... Eu tava em dúvida em colocar Umbrella Academy ou The Boys. Aí eu escolhi Umbrella Academy. The Boys não me pareceu tão bom assim. Que loucura. Meu Deus do céu, a pessoa tirou o The Boys. Não me entendi não mal. The Boys é muito bom. Eu acho The Boys melhor que The Boys. Eu acho que o The Boys é melhor que o The Boys. E fazer a gente fazer stand. Mas... Como assim? Mas eu escolhi a Umbrella Academy. Eu gostei mais. Pronto. The Boys está pelo menos no meu top 20. Deu um Bola Academy, nem isso. Qual foi o seu segundo lugar, então, Silício? Meu segundo lugar foi Emily in Paris. Ou Emily in Paris, para os dubladores. Que é uma série muito boa. É isso. Gostei. É isso aí. Lily Collins. É isso aí. É isso aí. Você pode adicionar sobre a série? Ela adicionou na Lily Collins. Ela esteve em May também. Talvez ela figure no próximo Top 5 de films. É... Então vamos lá. O meu segundo lugar já foi citado por outras pessoas. Mas... É... Eu coloco em segundo lugar uma minissérie da Netflix. O Gambito da Rainha. A segunda melhor série de 2020 para mim. Porque, assim... É uma série realmente muito boa. Muito bem dirigida. Muito bem escrita. É no Taylor-Joy. É maravilhosa. Assim, a série é muito boa. Ela trata de temas muito bons. Mas também, assim... Acho que talvez eu não coloquei ela em primeiro. Porque eu acho que a gente tem que ouvir pessoas que criticaram alguns pontos da série. Depois do Sérgio Estou, a gente ouviu. Que, por exemplo... Tem a personagem que é da... Da menina do orfanato, que é uma menina negra. E pessoas negras falaram que a representação não foi tão boa. Porque, assim... Ela apareceu só no começo. Depois apareceu no final. Só pra resolver o problema de uma pessoa branca. Então, assim... Cabe essa crítica à série. A gente não pode excluir pessoas que falaram. Mas, assim... Ela tem outros méritos de falar sobre doenças mentais, vícios. E eu acho que é uma série, assim... Que merece muito ser assistida. E, em segundo lugar... Gambito da Rainha. É... Não discordo de nada. E... Só que eu acho que, assim... Essa... Isso que falou de ela não ter tanta... Tanta imagem. De ela não ter aparecido tanto. A personagem negra. Eu acho que isso se deu até por outros motivos, né? Porque... A série... Apresenta possibilidades... De fazer críticas sociais diferentes. Mas ela, em todo momento... Sempre foca no xadrez. E eu acho... E foi isso que eu gostei da série. Foi isso... O que fez a série ficar em primeiro lugar na minha lista. Que... Que... Ela... Ela ambientou vários... Várias situações. E manteve o foco do mesmo jeito. Em todos os episódios. O meu segundo lugar... Errou! É novamente... Uma segunda temporada. E assim como em The Boys... Tem o Giancarlo Esposito como vilão. Que é The Mandalorian. A diferença entre as temporadas, gente... É surreal. Os efeitos especiais. A história. Tudo. Tudo evolui. É fantástico. É uma série fantástica. Vale a pena. Se você é fã de Star Wars, assiste. Se você não é fã de Star Wars, assiste também. É uma história muito bonita de acompanhar. E é o meu primeiro lugar. The Mandalorian também estava no meu top 10. Mas não, não passei. Inclusive, chequem o último Série Stonecast sobre The Mandalorian. Não! É, que no caso ainda vai existir. Semana que vem você vai escutar o Série Stonecast sobre The Mandalorian. É, mas se você está vendo esse programa no futuro, então já existiu. Então assim, procure no canal. Talvez tenha o da terceira temporada já. Estamos falando da segunda temporada. Talvez a gente já tenha falado até do que da quinta temporada de The Mandalorian. Exato. Eu escute todos, mesmo amigo. Mas agora eu estou curioso para saber o primeiro lugar do Osmic. Qual série falta que ele assistiu? É o Mandalorian, acabei de chamar. Ah, você não era o segundo esse? Não, mas o segundo lugar da Bóssia. O que é o Mandalorian é o melhor Série 2020? Eu achei muito bom. Você colocou o que, então? Alguma série cult, tenho certeza. Coloquei em primeiro lugar a série que merece o primeiro lugar de Série 2020. Que é o Osarque. Ah, que cidade é Osarque? Quem assistiu os outros? Ah, gente, Osarque. As pessoas têm que conhecer Osarque. A terceira temporada é a melhor temporada de Osarque. É muito boa. Os episódios 9 e 10 são insanos. Assista Osarque. Merece. Melhor Série 2020. Legal, mas legal. Se você quer se divertir, assiste o The Mandalorian. Não, mas a gente tem que concordar que o The Mandalorian é a história é mais fraquinha. É, é bem fraquinha. Mas a história de Star Wars e se é fraquinha, então tá coerente. Assiste aí. Osarque, a história não é fraquinha. Assista, se você quiser uma história boa. Então, só pra complementar a minha rigorosa lista, eu vou apenas citar o que seria o meu top 6 ao meu top 10. Então, vamos lá. Décimo lugar, em defesa de Jacob, da Apple TV Plus. Em nono lugar, The Good Place. Em oitavo lugar, The Mandalorian. Em sétimo lugar, Mrs. America. Em sexto lugar, Little Fires Everywhere. Então, seguindo agora para as piores séries. Em quinto lugar, eu coloco talvez esse dramalhão absurdo do Mark Ruffalo, que é I Know This Much Is True. Foi ruim, vai. A atuação dele não salva certo. Nós conversamos sobre isso até. Não, mas é assim, pelo menos não é ruim. É intermediário, é médio. Não, por isso que ficou em quinto lugar. Tem coisa pior pra ele. É. A atuação dele é boa. Não vale a ver, pelo sobrinho. Não vale, ele não salva certo. Assista, assim, você quer ver uma atuação boa, assista só o primeiro. Não vai sair muito disso. Então, eu não fiz cinco piores séries. Porque meu repertório desse ano não foi tão grande. Não teve séries que eu realmente desgostei a ponto de complementar nessa lista. Então, vou falar somente os três primeiros. Então, eu vou para o meu top cinco, meu top cinco, piores. Em quinto lugar, eu coloco uma que é... Assim, ela não é ruim, ela só é mais ou menos. Ela é Estado Zero, da Netflix. Assim, ela tem um elenco muito bom. Porque tem a Yvonne Storchdorz, que é a Serena, de The Remade's Tale. As pessoas conhecem. E tem a Katie Blanchard, do elenco. Mas é uma minissérie bem ruim. Assim, é bem mediana. É a personagem principal, que é da Serena, de The Remade's Tale. Ela fica confusa. Porque ela está no sistema de imigração australiana. É uma minissérie australiana. Ela está no processo de imigração da Austrália. Sendo que ela é originária da Austrália. Ela vê o que as pessoas sofrem. É uma minissérie que tem um tema legal. Mas, assim, é uma enrolação que é inacreditável. Então, está aqui no meu top 5 lugares. Em quarto lugar, qualquer uma série que, quando lançou, foi polêmica. Também foi conhecida porque apresentou muita desinformação. E a protagonista roubou o Oscar da Fernanda Montenegro. É Gloop Lap com a Green... Como é? Green F. Patron. Aqui é a Senhora Stark. Exato. Ela roubou o Oscar da Fernanda Montenegro. É Gloop Lab. Gloop Lab? Nossa, não. Essa série. Nossa, quando lançou, foi um fuso. As pessoas criticando a net. Boicotando a série e tudo mais. Pois é. Ela estava em The Politician. Do Ryan Murphy. É, Ryan Murphy. Esse também, coitado. Também fez algumas coisas com isso. Não, mas Gloop Lab é uma série que merece o quarto lugar. Eu só não deixei mais acima porque tem coisa pior por vir. Pior que eu nem conheço a série. Nem o que eu ouvi falar. Olha! A primeira que o Franço não conhece. É um milagre. É da Netflix? É. Nossa, gente. Não conhecia. É uma série documental, tá? Só pra deixar claro. Ah. É uma série documental. Não julgue os documentários, né? Não julgo. No meu top de filmes, eu quase coloquei no comentário. Quase. Mas não entrou. Então, vamos para o meu top 4 piores que eu coloco. Pelo meme. Nossa, eu vi todo mundo colocar essa... Na internet, né? Colocar essa série como uma das melhores do ano. Mas aí, no meu, está com uma das piores do ano. Que é Normal People. Que, assim, é uma série bem ruim. É uma série de clichê. Uma série chata. Uma série enrolativa. Uma série que eu perdi meu tempo assistindo. Os 12 episódios. Pelo menos é meia hora cada episódio. Mas, gente, não. Todo mundo colocando comentários melhores do ano. Mas... Ah, não comprei. Acho que meu coração é muito amargo pra essa série. É muito amor pro adolescente. Concordo. É muito amargo. Meu coração é muito amargo pra muito amor adolescente. Não gostei. Não curti. Fica aí, missão a Normal People. Em terceiro lugar, eu deixei uma comédia da Netflix. Que eu vi gente elogiando, inclusive, seu silício aí. Nossa, nossa. Space Force. Tá na minha lista também? Quase entrou pra minha lista de melhores. Jesus Cristo! Está na minha lista de piores mais alto. Essa série é ruim pra... Essa série é ruim. Steve Carell só ganhou dinheiro nessa série. Que é qualidade. A Lisa continuou ainda. Parada. Só ela fazendo o falso de América. Assim, vamos... Acho que essa série pode dar spoiler. Porque, sinceramente, é muito ruim. Não. A mulher tá... É assim, ela é a esposa do general. Ela tá presa. Não explica por quê. Ela só aparece presa. É inacreditável. A série não tem nem sentido dentro dela mesmo. Uma série muito boa. Me tocou. É, me tocou negativamente. Então, ó. O meu top 3, eu coloquei também Space Force. Então, assim, o hate da passado se enquadra neste porque Space Force é ruim. Steve Carell só fez essa série por dinheiro. Porque... Essa é... É uma porcaria. É uma porcaria. É bem ruim. É um desserviço. E pior que essa série foi renovada. Passa uma temporada. Tanta gente aí só querendo uma renovaçãozinha. Me renovam isso. Tanta gente que trabalha muito, né? Escreve um roteiro bom. Aí você vai ver essa série de roteiro ruim. Renovar. Aí tem as... Aí chega o vestido da princesa Diana e Space Force e te rouba a oportunidade. Ou seja, a culpa de não ter o casamento do Charles ou da Diana é de Space Force. Vocês sabem, né? Exato. O processo é Steve Carell por um péssimo trabalho. Mas então, meu terceiro lugar entra a série Cursed da Netflix, que eu tinha muitas expectativas. Cursed é a lenda do lago, né? De forma completa. E eu tive muitas expectativas que todas foram pra água abaixo no primeiro episódio. Não consegui terminar o segundo. Então vai pra minha lista. Essa tem cara de ser ruim. Essa... Eu tinha expectativa. Aí saíram as primeiras críticas. Era uma bomba. Eu falei, ah, cansei. Nem entendi. Nem pus essa lista porque era no áudio de 2020. Mas é The Windsor. Essa série é ruim. E perdeu uns 10 minutos no primeiro. E pior é que ele ainda mandou pra gente lá no grupo. Exato. É muito ruim, gente. É um... Não faço. Não faço. Recomendam pra... Pra... Pra crítica social. Pra dar uma organizada em Space Force. Parodiando The Crown. Mas... Prosseguindo... Ah, prosseguindo então. Deixei em segundo lugar. Uma das séries que se me perguntassem no ano passado e o ano retrato... E em 2016... Não, ano passado não. Se me perguntassem em 2018 e em 2016... Eu colocaria como uma das melhores. Por quê? Por que o Ash Ward virou essa merda na terceira temporada? Uma porcaria. Porcaria. Zero. Todos os elementos bons. Ou eles aparecem pouco. Ou eles são perdidos. Ou eles se transformam em algum ruim. É incrível. É uma série... Na terceira temporada é muito ruim. É só presepar dessa terceira temporada. Eu também já falo. Coloquei ela no meu top 2 de ruins. Porque, gente... Não. Não, calma. Coloquei. Ah, não. Coloquei no meu top 1 de séries ruins. Não é. Porque o problema da série ruim é que se você tem expectativa, vai ficar mais ruim do que realmente é. Então a minha expectativa era tão grande, mas tão grande pra dessa temporada. É ver essa bomba. Ah, gente. Isso é triste. Isso é... As minhas expectativas já eram baixas. Mas eles conseguiram jogar mais baixo ainda. Não. Minha expectativa era muito alta pra essa temporada. E eu achava que ia ser muito bom. Porque eu confiava no Jonathan Nolan e na lista de olha. Mas não. É. O problema foi os D&D aparecerem. Foi aí que começou a cagar a temporada. No segundo episódio. Mas o meu segundo lugar vai pra Elite. Uma série que eu nunca achei boa e continua assim. Elite, as pessoas... Ah, eu não vou fazer essa crítica, né? As pessoas só assistem pelo sexo, né? É. Muitas vezes eu acho que são assim. É, eu assisti a primeira temporada, na verdade. Mas também nunca mais segui. É isso aí. Ah, muito bom. Ela tenta ser um lacada de papel, mas não chega nem aos pés. Tenta ser, mas não consegue. Então, meu top 2, agora... Eu não coloquei essa série em top 1, porque eu quero prestigiar o audiovisual brasileiro. E assim, a pessoa tentou, sabe? Fazer uma série de zumbis no Brasil. Tentou. Então, assim, eu vou dar o esforço pro cinema brasileiro. Mas é uma série bem ruim. Que é Reality Z. Uma série ruim. Ai, gente. Que desgosto. Pelo menos, contratou gente do Brasil. Gerou empregos. A gente tem que pensar por esse lado. Gerou economia. Sabe? Porque de roteiro, a série é péssima. A série é um desgosto. A série é um lixo. Mas, gerou uma economia. E só por causa disso, tá no meu segundo lugar. Senão eu estaria em primeiro. Não assistam. Não façam isso com a vida de vocês. Olha, eu acho que meu primeiro lugar vai ser polêmico. Vão me julgar. Já me julgam. Mas, mesmo que me julguem, ninguém paga as minhas contas. Então, eu digo. Por uma questão mais ideológica do que qualquer coisa. Eu coloco La Caça de Papel como a pior série de 2020. É uma pancaria. Tem que acabar. Não é só de graça. Como é que você gosta de La Caça de Papel? É ruim. É muito ruim. Não, eu não tô falando que tá numeroso. Nossa, inclusive, eu acho que eu esqueci. De colocar La Caça de Papel na minha contagem de séries. Tá vendo? É 41. Porque é uma porca. Ah! É boa. Não é das melhores. Mas ela é intermediária pra boa. Não é. É ruim. Ruim, ruim, ruim. Você nem assistiu. Você nem assistiu. Eu não consegui passar pro segundo episódio de tão ruim que é. Eu assisti as quatro temporadas. Eu posso julgar. E você jogou sua vida no lixo. Não. Você jogou sua vida no lixo falando isso. Fazendo procedência, o meu primeiro lugar é Alter Banks. Eu comecei assistindo, assisti o primeiro episódio, o segundo. Pensei que tinha potencial, mas nunca chegou no nível que é que o potencial já tinha chegado. Sempre tinha potencial e o potencial nunca chegava. Então, parei de assistir. Foi uma decepção. É aqueles dramas adolescentes, né? Na verdade, eu fiz. Que surgem quatro a cada mês. Tem cara de ser ruim e é ruim. Nem comecei. Mas tenho certeza que é ruim. Esse eu já posso falar. Então, vamos para filmes agora? Os melhores filmes de 2020? O meu quinto lugar de melhores filmes de 2020 vai para um filme recente, de Natal, que se chama As Crônicas de Natal 2. Eu lembro que no ano passado, em dezembro, eu assisti As Crônicas de Natal 1 e hoje eu assisti As Crônicas de Natal 2. É uma série, é um filme que provavelmente vocês vão julgar, mas eu gosto. Entra para a lista de filmes natalienos e como melhor, como um dos melhores. Quantas obras-primas perderam espaço para as Crônicas de Natal. Quanta gente trabalhando para fazer um bom Crônicas de Natal. É isso. No Natal, isso não é. Que nome, Su? Esse programa vai sair no Natal, pelo menos eu ganhei a indicação. É, tem Natal, o programa é Natalinho. Bom, em quinto lugar, eu deixei o musical do Ryan Murphy, que comentamos aqui, The Prom. Mesmo dando os bucejos, eu gostei, tá? É muito bom. Mesmo dormindo? Não, eu dormi em Mac. Não gostei. Em The Prom, eu não dormi. Dormi em Mac. Mas eu também quero citar outros dois filmes. Um eu acho que também merecia estar no meu top 5, não está. E o outro nós não sabemos, ainda não assistimos. 1917, que lançou no Brasil esse ano, é muito bom. Não está no meu top 5, mas vale a ressalva. Como está no top 5? Não, não está. E Mulher Maravilha, 1984, lançou recentemente. Não assistimos ainda, mas a crítica diz que é muito bom. Então, talvez nós comentemos no futuro. Tem várias coisas que aqui no meu top 5 eu não assisti. Por exemplo, Tenet, Mulher Maravilha, Novos Mutantes entraria para a lista dos piores, no caso. Mulan, Soul. Soul vai estar estreando quando esse podcast vai estrear. Então, ainda não tivemos acesso. Mas, esses filmes aí, infelizmente, não estarão contemplados. Nem na lista desse ano, nem na lista do ano que vem. Eles são uma bolha intermediária. O meu quinto lugar... Nossa, eu acabei de falar do Osmo, que ele colocou 1917, mas eu coloquei 1917 em quinto lugar na minha lista. Tá vendo? Tu me critica, você fez um pouco mais, até. Eu coloco 1917. É um filme muito bom, muito bom. Eu só não coloco ali mais, porque a história de 1917, ela é um pouco fraca. Assim, o que conta no 1917 é a parte visual. Que é, assim, é magnífica de fazer um plano de sequência. Que é um fácil plano de sequência, mas é de... Plano de sequência, pelo Namute, mas ainda é um esforço do caramba. É um esforço do caramba. Eu imagino que deve ter dado um trabalho, um estresse, que compensa assistir. É muito bom, é realmente muito bom. Assim, e deve ser assistido. Quem assistiu no cinema vai receber um privilégio. Eu não assisto no cinema, mas... Porque é um filme pra você ver, assim, pelo lado visual. Então, entra na minha lista, com certeza, desse ano. Bom, puxando para o quarto lugar. Deixo uma comédia. Do nosso queridíssimo, que eu esqueci o nome, mas eu sei o nome dele. É, o Homem de Ódios Claros. Vai fazer... É, ficou um pouco dúbio. Mas ele, inclusive, vai dirigir alguns filmes de Star Wars. E eu deixo... Vai, vai dirigir. O Takawa Tichi, lembrei agora. Takawa Tichi. Exato. E eu deixo em quarto lugar, Jojo Rabbit. O meu ficou um pouco mais atraso, sabe? Mas Jojo Rabbit é muito bom, assista. É só esse comentário? É, assista o Jojo Rabbit, ponto. Assistam o Jojo Rabbit, é muito bom, realmente. Não assisti, não posso recomendar, então... É isso aí. Talvez eu assista. Takawa Tichi. Muito bom. Ganhou até melhor... E o meu quarto lugar vai para o filme já comentado em quinto. Pelo Osmo, The Pro. É um filme muito bom. É um... Não. Eu falei do comentário? Eu falei do comentário, não é? Não é muito bom? Não é muito bom? É um filme muito bom, mas tem outros que eu gostei mais do que esse. Que será falado mais para frente. Nossa, eu achei que no final do Silício, o The Pro ia estar em primeiro. É bem... É um estilo bem Silício. Eu não me conheço, Andor, sim. Então vamos para o meu, não o nosso. O quarto lugar. Que eu coloco justamente The Pro, a festa de formatura musical from Ryan Murphy. Muito bom. Como eu comentei aqui no outro podcast. Inclusive, caso você esteja no YouTube, vai estar aparecendo o card para ir para o programa de The Pro, que inclusive falamos de outros musicais famosos. E é um musical muito bom. É realmente o que 2020 precisava no final do ano. Um alento de cor e muita exaltação. Então assim, realmente é um filme necessário para esse final do ano. É um filme necessário não só para este ano, mas para todos que vêm por vir, porque precisamos de inclusão. E isso é mais de tudo. E tem a Meryl Streep dançando, que já é uma coisa importante. E se tem a Meryl Streep dançando, já entra no meu top. Então, é isso aí. Na verdade, na verdade. Bom, puxando para o terceiro lugar, eu coloco um filme. Que é um filme, assim como The Pro, ele é necessário. Mas em vez de ele exaltar, ele critica de forma... Com uma sátira e comédia. Que talvez seja o comediante mais genial da nossa sátira da atualidade. Que é Borat, fita de cinema seguinte, do Sacha Barro Corre. Conseguiu superar o primeiro Borat, já é surreal. O segundo Borat, faz o primeiro parecer algo lúdico. Porque você vê como que as pessoas, de fato, pensam. Vê a loucura da sociedade. É, sério, não tem preço. Toda pessoa tem que assistir Borat. Vale muito a pena. Sacha Barancol, ele é demais. Ele vai ficar... Está em um set de Chicago, inclusive. Eu não vou assistir, então. Sacha Barancol também estará representado na minha lista. Um pouco mais adiante. E o meu terceiro lugar vai para uma animação. E vai para o Caminho da Lua. Não é um filme que critica, mas é um filme bonito. É um filme tocante. É um filme agradável e divertido. Não é um filme que critica. Porque a gente é muito reflitão. É, eu preciso refletir demais. Às vezes a gente só quer um entretenimento. Então, em terceiro lugar, eu coloco um filme que, talvez, entre nós, tenha sido a pessoa que mais gostou no outro podcast. Que é Mank, do David Fincher. Nossa, eu gostei mais que você, então. Deixei em segundo lugar. Não, porque a minha lista também é mais apurada. Gente, eu não sei que difícil você tem em Mank, porque para mim não foi tão divertido a ser. Eu coloquei Mank, só que somando o Cidadão Kane nessa brincadeira, tá? Porque ela é... Pô, não é meu filho. São obras irmãs. São obras irmãs. O que é isso? Ah, é. Mas Mank eu gostei. O Oscar não reconheceu o Cidadão Kane, mas o Sérgio Stoocast reconhece. Exato. Nós vamos reconhecer o Cidadão Kane. É, eu acho que Mank, assim, se você gosta de cinema, assim, de falar, comentar sobre cinema antigo, acho que você vai gostar muito mais de Mank. Para entretenimento, Mank não é tão legal. Eu acho. Eu acho. Só se você gosta de falar sobre isso, gosta de comentar cinema, premiações, que é o que eu gosto de falar, então eu acho que você vai gostar muito mais de Mank. Então, assim, eu já vi várias pessoas falando sobre isso. Inclusive, acho que lá na Variety foi comentar sobre isso. Um jornalista, né, falou. Então, assim, eu, como gosto disso, gostei muito de Mank. Eu achei que ele ia ser mais, achei, mas o que me entregaram, eu fiquei satisfeito. Bom, segundo lugar, eu acabei já revelando o meu Mank, mas, além disso, eu tenho que exaltar a atuação de Gary Oldman, é muito boa. Para mim, a melhor atuação do filme, sem comparações. É um ator excepcional. Todo papel que ele faz é muito bom. E, assim, eu coloquei em segundo lugar, porque também eu considerei Cidadão Kane, que é uma obra revolucionária. Temos que reconhecer. Exato. Ele está aqui no Sérgio Stochest. R$ 2,99,90. Mas, assim, é um filme muito bom. Mas, assim, ó. É, assim, se você quer uma experiência completa, assista também Cidadão Kane. Ou Capitão Kane, como diria o Silêncio. Não, mas eu acho... Capitão Kane. Mas, assim, eu acho que a melhor atuação de Mank não é do Gary Oldman. Para mim, eu gosto muito mais da Amanda Seifeld. Não, eu prefiro o Gary Oldman, sem dúvidas. Para mim, ela é a segunda melhor atuação. Eu acho que não. A Amanda Seifeld é demais. E olha que ela veio de Mamma Mia. Mamma Mia, eu não sei pensar, né? Eu nunca julgo o musical. Gente, de segundo lugar, eu tenho Nola Holmes. É um filme que tem a crítica social, né? Que eles podem que a gente tanto reflete. Mas é um filme divertido. Em suma, é um filme divertido e é um filme também agradável de se assistir, né? É um filme que você assiste e você fica... Ele te entreti. Ele fica entretido, né? Quebrando a quarta parede e tal. É um filme cativante. Carismático. A crítica não ficou tão entretida assim. Eu esqueci de colocar Nola Holmes nos meus filmes que eu assisti em 2020. Para mim, é um filme tão esquecível. Ai, Millie Bobby Brown. É melhor você voltar a estudar tempo. Tem um elenco fantástico, mas... É. É uma história na sessão da tarde. Caso você queira uma review mais aprofundada, tem no Instagram a review de Nola Holmes, feita por mim, inclusive. Então não vai ser tão elogioso. É, não vai ser tão... Não gostando do filme. É. É um filme legalzinho. É um filme bacana. Bacanudo. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E o segundo lugar vai para prestigiar Sasha Baron Cohen. O set de Chicago. É escrito e dirigido por Harold Sorkin. Já fez muita televisão aí. É... E assim, é um filme que eu acho muito bom. Para mim, o melhor filme da Netflix desse ano é... É... O set de Chicago. E assim, é um filme realmente muito bom. Inclusive que nem era da Netflix, né? A Netflix comprou da Paramount. Que a Paramount vendeu. Porque estava desesperada na pandemia. E assim, eu fui muito bom que discute protesto, protesto... O que seria um protesto limpo, um protesto com violência. E assim, nessa época de Black Lives Matter. Nessa época Trump. Esses temas, eles... Eles são bons para ser discutidos. E a escrita do Harold Sorkin, ele é muito bom. Ele escreveu a rede social. Que é do David Fincher, inclusive. Virgínio. E é muito bom. Como ele consegue fazer diálogos rápidos. Esses diálogos rapidinhos. Que... É uma pessoa mitando sobre a outra. Que é... Mas não é só choque pelo choque. E o Sacha Baron Cohen, assim... Ele entrou muito bem nesse filme. Então, pra mim, é um filme que é muito bom. Assim, ele deve ser assistido. Pra mim, eu acho que é... Desta temporada de premiações deste ano. Pra mim, é o melhor. Porque o meu primeiro lugar. É um pouco mais antigo. Bom, puxando então para o primeiro lugar. O filme... Eu me inspirei. Eu fiz igual o Silício nessa questão. Eu não coloquei necessariamente pela qualidade. Coloquei pela experiência. Mas é um filme muito bom também. Assim, tá? Eu, em primeiro lugar, deixei um filme. Que é O Homem Invisível. É um terror. Não costumo assistir. Assisti no cinema. O Francis tava lá. Tá com fã. E, assim... Eu gostei bastante. É um filme... Ah, é legal o filme, vai. Não é um... Eu não coloquei nem no meu top 10. Nossa. Eu adorei o filme. Então, O Homem Invisível. É bom. Tem crítica na série Stone, inclusive. Então, dê uma olhada lá. É muito bom. É bom, bom. A Elizabeth Mosa é boa. É bom. O Oswin quase assustou o cinema todo. Jogando a porta pra cima. Gritando no meio do cinema. Nos jumpscares. É isso, né? Quase foram expulsos da sala. Mas o filme é muito bom. Ó o exagero da coisa. Não. As pessoas que estavam perto se assustaram. Quase. Então, o meu primeiro lugar... Surpreendentemente. Melhor filme do ano pra mim. É um filme brasileiro. E também natalino. Que é tudo bem no Natal que vem. Porque o que fez eu gostar mais desse filme... É que... Ele tem uma transição muito boa. Você começa rindo... E termina chorando. De emoção. De felicidade, sabe? É um filme muito bom. É um filme de reviravolta. Mexeu muito comigo. Olha, antes que o Franço venha criticar... Eu tenho que dizer, ó... Tudo bem com o Natal que vem. Ficou em primeiro lugar... No Anastasia do Brasil. E ficou no top 10... De vários países. Então... Não, é só isso. É o filme mais assistido no mundo. Nesse período. Então... Eu conheço o cinema nacional. Mas o filme não é tão bom assim, não. Não assisti. Nossa, o filme é incrível. Não, o filme de reviravoltas. Não, não é um filme de reviravoltas. É incrível, tio. É incrível. É um filme de reviravoltas. Não existe reviravoltas. É tudo clichê. Ele se junta a descendentes nas avaliações superlativas. Não, vamos começar. Assim, esse filme é uma cópia. É uma versão feitiço do tempo. Natal, né? Esse filme é meio cópia. E o Leandro Hasson? Então, coitado. Inspiração. É. Eu acho que... Eu até esqueci de colocar na minha lista de piadas. Que absurdo. É um filme intermediário, sabe? É aquele filme... Sim, o Franço é um rei. Então, agora eu vou pro meu primeiro lugar. Que eu fiz um misto entre o meu lado crítico, o lado franco. E o meu lado da emoção. Porque é um filme artístico, que muita pouca gente conhece. Eu acho que eu vou falar. Meus colegas de bancada não sabem nem que filme é. Mas... É um filme muito bom. Que deixa você agoniado. E é um filme que tem uma estética em preto e branco. Muito boa. E o formato da tela é todo diferente. Pra transmitir um negócio. E ele prova que o Robert Pattinson não é só Crepúsculo. Ah, o Farol. É o Farol. Eu sei se isso é crítico absurdo. O Farol, eu sei se. Então, não é bom. Você assistiu. O The Fool. O Doide Verde. O William The Fool. Exato. O The Fool. O The Fool, o Fuê. O William The Fool. O William The Fool também está no filme fazendo uma atuação espetacular. O Robert Pattinson também está espetacular. É um filme incrível. Incrível. Assistam. As pessoas não assistiram. É... O Farol. Oh, será que não? E assim, é um filme inacreditável de bom. Inacreditável. Pra mim é o melhor desse ano. Assim, é um filme muito, mas muito bom. Que ninguém vê. Que fala sobre a relação de dois seres humanos quando ficam isolados num farol. E eles não conseguem sair de lá. E um vai enlouquecendo o outro. E ao mesmo tempo vai enlouquecendo a audiência. Porque um fala uma coisa. E depois fala. Ah, eu não falei isso. Você está ficando louco. Aí fala. O outro está ficando louco. E eles começam a comer terra. Porque acaba a comida. E eles não tem nem mais água. Só tem vodka. E o negócio fica uma coisa louca. E assim, o final é super interpretativo. Se você está esperando um final convencional, não é. Ele não te dá nenhuma explicação. Você que tem que entender. E assim, é um filme muito, mas muito bom. Os filmes do começo de 2020 parecem que eles são de um ano atrás. É incrível isso. É que eles eram de outra vida, né? Quando eu assistia esse filme, eu era uma pessoa diferente. Estamos para a lista de... Os piores filmes de 2020. E eu, já enfatizo que de piores filmes, eu também não fiz cinco. Fiz somente dois. Mas foram dois bem decepcionantes. Eu vou deixar aqui no mistério, enquanto os meus companheiros vão falando. Olha, antes de falar o meu quinto pior filme, eu tenho que dizer. É uma pena que Cats seja de 2019. Porque se ele fosse de 2020, estaria em primeiro lugar. Eu pesquisei. Eu pesquisei a estreia para colocar Cats. Exato. Não deu. Eu pesquisei estrear no Brasil. Infelizmente, é de 2019. Por cinco dias a gente não conseguiu colocar Cats na nossa lista. Porque estaria em primeiro lugar, sem dúvidas. E com os outros distantes. Exato. Mas os outros ficariam até mais bonitos com a parada Cats. É verdade. Bom, em primeiro lugar, deixei uma adaptação de um quadrinho que a Netflix fez com o Vin Diesel. Algumas vezes a Netflix acerta com adaptações desse jeito. Temos a Umbro Academia, um acerto. Também veio dos quadrinhos. Mas com o Bloodshot, não foi um acerto. A história é bem fraquinha, bem marromeno. Então, deixei em quinto lugar. Ah, e o Vin Diesel não é bom ator, né? Coitado do Noé. Deixa ele lá com os carros dele. Também boa pessoa ele é, né? Vamos... É. Sabemos essa era com o Carro Moreno. Deixa ele lá com os carros dele e fazer aqueles filmes B e é isso. Em quinto lugar, eu coloco um filme que tinha uma grande expectativa para este ano, mas foi uma bomba, que é Era Uma Vez Um Sonho, com Emiadas e Glenn Close. É um filme que eu tinha expectativa. Falar, ah, vai ser um bom drama, vai ser bom, vai estar no Oscar, não, não vai. Se for pra estar, vai estar no Framboesa de Ouro. Porque, olha, é ruim. É aquele dramalhão que quer te arrancar o choro a qualquer custo. Então, ele faz... Gente, todas, todas as cenas, todas, sem exceção, sem exceção, todas têm um final trágico, todas. Não é possível. Todas, a cena tá uma cena boazinha, da pessoa contemplando um lago. Aí chega outra pessoa, dá um tapa na cara, você é um absurdo! Não, toda cena de Era Uma Vez Um Sonho é isso. O Ron Howard, assim, ele está perdido, ele não sabe mais o que fazer da vida. Não sabe. A filha dele, ainda bem que a filha dele agora tá em demanda da hora, fazendo um monte de coisa boa. Mas ele, coitado, tá ficando gaga. E ele nem é tão velho assim. Então, assim, Era Uma Vez Um Sonho só se salva por causa... Nem se salva. Quase se salva pela atuação da Glenn Close. Porque até a Amy Adams tá ruim. E olha que eu adoro a Amy Adams. Mas é um filme, assim, que é... É aquele Oscar bait, aquela isca de Oscar descarada. Descarada. Mas não consegue. Não consegue. A Amy Adams não dá sorte, né? Nós podemos ver isso. Não. As duas, né? Assim, acho que a Glenn Close tá na sétima de caçada. E a Amy Adams tá na quarta. Assim, não vai ser esse filme que vai coroá-la. Com certeza. Se for, vai ser uma patifaria. Se for, é só a grana da Netflix. Campanha. Mas, indo para o quarto lugar, talvez o Silício... Não sei se o Silício assistiu esse, não é verdade. Mas é algo que o Silício acha que talvez gostaria. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Que é um segundo filme. Mas que é um clichêzaço. E por isso, obviamente, é um clichê safado. Então, colocarem em quarto lugar. Que é A Barraca do Beijo 2. Ah, esse filme, pra mim, é o primeiro lugar. De piores? Que filme errou, gente. É muito decepcionante. Acabou com o potencial de comédia romântica pra ele. Nossa! Não, é que ao mesmo tempo que a Netflix faz uns dois, três filmes muito bons, ela faz umas porcaria pra preencher catálogo ao longo do ano que é inacreditável. Não, tipo... A Barraca do Beijo 1 foi uma comédia romântica com desfecho. A Barraca do Beijo 2, além de acabar com o desfecho do primeiro, fez um desfecho ruim pra esse. Então, em quarto lugar, eu coloco um filme que... Eu tentei buscar filmes mais conhecidos. Porque eu sei até todos os filmes da Netflix B. Então, eu tentei buscar dar uma geral em outros estudos. Temos aqui um filme pra representar a história de uma pessoa que foi muito grandiosa na história dos Estados Unidos. Que é uma escrava, que ela era uma ex-escrava. Que ela transportava pessoas e fazia ela fugir. Mas o filme é um desastre. Que é Harriet. Muito ruim. Com a Cynthia Reeve. Inclusive, ela foi indicada ao Oscar por esse filme. Mas o filme é ruim. Assim, a mulher, no meio do filme, ela tem umas visões. Assim, colocaram isso. Que ela tem visões durante o filme. Sem nada a ver com a história. Assim, só fizeram aquele negócio, assim, só pra ser chamativa. Mas o filme é ruim. Tem diálogos ruins. Assim, é só um filme pra valorizar a atriz. Porque o resto é uma desgraça. É isso. Bom, puxando então pra terceiro lugar. É um filme da Disney. Ninguém ouviu falar. O roteiro é bem fraquinho. A história é muito fraca. O filme é tão fraco. Que a Disney resolveu colocar direto no Disney+. Em vez de arriscar e fracassar a lançar esse filme nos cinemas. Que é Artemis Fowl. Ah, muita gente falando. Ah, podia ser o novo Harry Potter da Disney. Mentira. Você é bem fraquinho. Sabemos que site deve ter colocado isso. Exato. É um site bem observador. Deixa eu ir lá. Mas falando de Harry Potter da Disney é rezar por Percy Jackson. Porque esse Artemis Fowl é bem ruim. Em terceiro lugar, eu tô com um filme. De um cineasta que já foi muito bom. Mas agora só tá fazendo presepada. Que é Clint Eastwood. Já fez muita coisa boa. Mas hoje em dia... Assim, era melhor ele se aposentar. Inclusive, ele entregou este ano o caso Richard Jewel. Assim, o filme foi uma lástima. O filme é chato, enrolado. Duas horas de pura enrolação. E é isso. É um filme ruim, né? Clint Eastwood já teve seus tempos auros. Mas agora, infelizmente, só tá lá por tá. Assim, né? É um filme ruim. Conta uma história que é da bomba lá nas Olimpíadas. Mas assim, é bem ruim. Bem ruim. Filme bem esquecível. Tá, é só pra... Só pra... Só pra... É, tem nem explicação. É só pra... É isso aí. Bem mé. Bom, puxando então para o segundo lugar. Trago a Disney novamente aqui. Errou! Um filme que tinha potencial. Com um ator famoso, Robert Downey Jr. Mas que se provou um fracasso. Um filme horrível. E você tá falando que eu tô pensando. Esse filme não é da Disney. Do livro ou é da Disney? Não. Tá de quem, então? Universal. É? Então eu vou reiniciar. Obrigado. Não. Não. Errou. Errou. Vergonha. Vergonha. Ah, não. É, hein? Tá pesquisando o mesmo site que o Silício? Só pra ter uma ideia. Eu jurava que era da Disney. Mas... Ah, enfim. É bem ruim. É bem ruim. Eu me resumo a isso. É, do livro é bem ruim. A Disney tá hackeando hoje aqui. A Disney tá em todos os lugares. Ela tá se colocando em Harry Potter. Do jeito do hero tem cara da Disney. Isso me surpreende muito. É a Universal. A Universal é a mesma que fez Keds ano passado. Ela tá fazendo uma bomba por ano agora. É tipo uma cota. Então, meu segundo lugar vai para outra triste comédia romântica estragada. Que é para todos os garotos que já amei. PS, ainda amo você. É isso. Desnecessário. Desnecessário fazer uma parte doida. Desnecessário. Não precisa disso. Não precisa. Isso aí acabou. Acabou com a saga. A saga. Uma grande franquia no cinema. A saga não precisava ser uma saga. Mas acabou. Esse segundo filme estragou o primeiro. E se autoestragou. Ai, a Netflix, coitada. A minha. A necessidade de filme para comédias românticas é engraçado. Pior que esses filmes bombam, né? Não é possível ter o terceiro ainda. É, né? A gente é muito amargo. A gente tem um coração muito de pedra. Não, a gente sabe o que é justo e o que é injusto. Isso é injusto. A gente não aprecia o romance juvenil. Não. Agora vamos para o meu primeiro lugar, que vai ser uma homenagem aos filmes da Netflix. Você tem que falar o seu segundo lugar. Não falei? Não. Ah, porque o meu primeiro e o segundo lugar são duas homenagens aos filmes da Netflix. Que são, meu segundo lugar, Code 8. Ou Code 8. Não sei como foi a tradução. É... Que é um filme que conta uma história de super-heróis ilegais. Que eles estão trabalhando. E eles são caçados. Ou seja, é meio que uma cópia de X-Men, né? E assim, é da Netflix. Então, ele tem aqueles efeitos especiais ruins. Tem aquelas atuações boas, boas, boas. Tem até o Arrow lá, o primo dele. São aquelas pessoas ali próximas de ganhar o Oscar. Não. É, então assim. É ruim. É um filme ruim, barato. A Netflix, ela queria... A Netflix, tudo que ela faz, ela quer tornar em franquia. Nunca consegue. Nunca tem um segundo filme sem ser esses garotos que já amei aí. Ela nunca consegue fazer um segundo filme. Então, é mais uma tentativa de franquia. O filme acaba... Sempre o filme da Netflix acaba com o cliffhanger. Acaba com o gancho. Pra sequência. Sei lá se vai ter, porque foi ruim. Puxando, então, para o primeiro lugar. Deixei o filme... Um filme que era pra ter lançado em 2018. Mas o universo fez com que ele fosse sendo empurrado. E isso era um sinal negativo. Porque esse filme foi lançado logo em 2020, que é esse ano maravilhoso. Os Novos Mutantes. Que decepção. Eu, sinceramente, já tinha um pouco de esperanças. Mas que talvez, depois de ter se adiado tanto, o filme pudesse ter alguma coisa boa. Mas é muito ruim. Por essa história que ele merece estar em primeiro lugar. Está em primeiro lugar, mas pelo... É pela trajetória. Trajetória como... Exato. Tanto tempo gasto. Tanto dinheiro, né? Fala a verdade. Ainda era da Fox quando o filme foi feito. Hoje já era da Disney. Isso é sujeito. Hoje já... Era uma outra vida. Só se pretendo. Em primeiro lugar de filme ruins, eu coloco um filme em homenagem a Netflix, esses filmes ruins. Chama Atração Fatal. Só pelo nome você sabe que vai ser aquela coisa clichê. Do homem perseguindo a mulher. E a mulher é muito burra, sabe? Ela nunca fala nada. E ela tenta... Esconde tudo pra si. E diferente de Homem Invisível, que traz ali uma crítica... Esse filme não. Esse filme é só pela bagacena. Nossa, tem inclusive uma cena pra você ver que é um filme descuidado de produção. A mulher atende o telefone ao contrário no filme. Ao contrário. Então dá pra mostrar, sabe? O descaso que isso foi feito. Então, assim... É um filme muito barato. É aquele filme que é gravado se fosse em 10 dias e acabaram as gravações. Que é a Netflix liberando dinheiro pra qualquer coisa, né? Acho que tem até dó do que vai ser a Netflix no futuro. Assim, é ruim. Tração Fatal. Já foi feito uns 30 filmes desse gênero. Já está ficando cansativo. Uns 30 filmes pra no meio sair um Homem Invisível, que é até aceitável. Mas esse filme eu classifico como o pior de 2020. Então vamos lá. Então vamos... Ó, agora vamos falar das estreias de 2021. E qual dinâmica nós pensamos. Eu, Franci, vou falar os filmes e as séries principais que vão lançar em 2021. E Osmo e Silício virão julgar. Falar se vai ser sucesso ou vai ser fracasso. Pensando em money, em... Em a bilheteria e ao mesmo tempo qualidade. Então vamos lá. Temos alguns aqui que... Que figuram. Temos... Os Pequenos Grandes Heróis. Que vai ser aquela... É... Aquela continuação de Sharkboy and Lavagirl. Vai ser da Netflix. Vai ser sucesso ou vai ser fracasso? Sucesso, mas a história vai ser bem ruim. Vai ser um fracasso, gente. Vai ser um sucesso pra um nicho só. Minha opinião é que vai ser bem fracasso. Vai ser bem ruim. Temos outro filme. Temos... É... Filme com Anthony Hopkins e Olivia Colman, The Father. Sucesso ou fracasso? Sucesso. Exato. Temos... Duna. Adaptação de Denis Villeneuve. Da... Do grande filme gerador de muitas coisas na cultura pop. Filme de orçamento bilionário. Não, bilionário não. Porque senão seria inviável. Milionário. Foi adiado. Vai ser sucesso ou vai ser fracasso? Fracasso. Sucesso, mas a história pode ser ruim. Não sei. Duna me dá um pouco de medo. Eu confio. Isso, então fala que vai ser um fracasso. Tipo Novos Mutantes. Denis Villeneuve, eu confio. Nele eu confio. Eu acho que vai ser bom. Temos um filme que foi adiado, mo. Na verdade, esse filme deveria ter existido mais faz um tempo atrás. Mas era pra estrada esse ano, foi adiado. Viúva Negra. Sucesso ou fracasso? Sucesso. É. E eu tenho um pé atrás nesse filme. Muito bem. Temos outro da Marvel. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Não sei se eu fiz o quê. É que a minha história é muito perpérica. Vai ser muito intermediário pra pior. Assim, pode ser um novo Guardiões da Galáxia. Ninguém espera e de repente é bom. Mas por enquanto me chega um pouquinho de fracasso. Eu acho que vai ser tipo o Guardiões da Galáxia. Todo mundo vai falar, nossa, vai ser ruim. Chega lá, é bom. Temos agora aqui um filme, outro filme da Marvel. Provavelmente, um grande elenco. Os Eternos. Angelina Jolie. Richard Madden. Vai ser bom. Sucesso, sucesso. Fracasso. Esse filme é muito estranho. Sucesso. Eu acho que esse filme vai ser bom. Eu acho que vai ser bom. Se ele não se perder nos muitos personagens, vai ser bom. Temos agora aqui um caso, um filme brasileiro. Que a gente não pode desprestigiar. O filme do caso Richtofen. Da menina que matou... Vamos ser dois filmes contando duas visões. Vai ser a menina que matou os pais. E o menino que matou os meus pais. Vai ser dois filmes. Com duas visões diferentes sobre o caso Richtofen. Vai ser sucesso ou vai ser fracasso? Vai ser um sucesso. Acho que vai ser sucesso. Inclusive vai ser três escritores. Mas o lançamento não pode ter uma demora tão grande. Não pode ter uma defasagem tão grande de triunhoso pra ser sucesso. Não, vai ser ao mesmo tempo. Vai lançar ao mesmo tempo. Ah, então acho que eu vou. Mas aí você vai... Eu acho que podia juntar os dois filmes em um só. Eu não sei por qual é a necessidade de ter dois filmes a mesma história. Calou, né? A gente vai ser quatro horas assistindo. A mesma história. Não, é melhor dois filmes do que um só de quatro horas. Não, ou seria o melhor um de duas horas, né? Dá pra dar uma resumida. Dá nada, dá nada. Ou faz uma série, gente. Se você quer fazer coisa longa, faz série. É uma minissérie. Tipo gambito. Exato. Mas eu confio, porque são os roteiristas de Bom Dia, Verônica. Então pelo menos sabemos que eles fazem coisas boas. Não sei. Temos. Velozes e Furiosos 9. Talvez do espaço. Vai ser a mesma coisa com os demais, né? Vou falar que é um fracasso porque eu nunca gostei. Mas... Mas é a mesma coisa. Um fracasso que lucra bastante. Exato. Um Lugar Silencioso 2. Um sucesso. Pode até parar de falar. Um sucesso. Eu fico um fracasso. Eu não sei. Não sei não. Vai confirmar até o 3? É, 3 não sei se precisa, mas o 2 vai ser um sucesso. Ah, não sei não, gente. E agora no ramo do terror. Invocação do Mal 3. Fracasso. Chega de Invocação do Mal. Não gosto de terror. Agora um filme que eu tenho certeza que vai ser fracasso. Venom 2. Fracasso que vai vender bastante. Eu acho que esse fracasso nem vai vender bastante. Aqui eu só dou minha risada. Esse filme é só fracasso. Esse filme é fracasso nos dois lados. Temos 007, escrito por Phoebe Waller-Bridge. Sucesso. Talvez seja o melhor da saga do Daniel Craig. Tanto em bilheteria, quanto em produção. O último dele. Temos aqui, ó, um filme curioso. Filme Barbie, dirigido pela diretora de Adoráveis Mulheres e protagonizado por Margot Robin. Vai entrar pra cachê com os outros filmes da Barbie. Eu não sei o que dizer, né? Ah, vem aí, pode chegar. A gente tá aí. Não vou assistir mesmo. Vai ser bom pra crianças que gostam da Barbie. Pronto. Tipo, o Sinistro Criança, eu gostaria. É isso. É. Eu não sei o que dizer. Sei lá, vai ser um sucesso. Ele vai ter um sucesso. Então vamos lá. Temos... Exército dos Mortos. Filme de zumbis do Zack Snyder. Fracasso. Fracasso. A Matemática Tio, Matemática Tio desesperada de trazer zumbis pra realidade, eu não entendo bem. Ele tá tentando retomar o sucesso que ele fez com os zumbis antes. Vai fracassando. É, vamos lá. Estamos chegando no final. Temos Fuga das Galinhas 2. Sucesso. Sucesso também. Então vamos falar. Um filme que talvez estreia em 2021. Homem-Aranha 3. Conhecido como o maior crossover de todos os tempos. Sucesso. Sucesso, com certeza. Olha, se esse filme conseguir organizar todos os personagens... Turma da Mônica, lições. Seguindo o exemplo do primeiro, um sucesso. Também acho que vai ser sucesso. Temos Cruella com Emma Stone. Sucesso. Concordo. Esse filme vai ser um fracasso inacreditável. Vai ser meio ruim. Morbius, com o cara que faz o Coringa. Jared Lane. Vai ser um fracasso bem rentável. Eu acho que vai ser um filme mais intermediário. Eu acho que vai ser um fracasso. Vai vender bastante essa porcaria. Temos Kingsman, a origem. Sucesso. Vai ter até o Rasputin no filme. Sucesso também. Temos. Don't Look Up, que é do Adam McKay. Vai ter Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e Chris Evans, da Netflix. Sucesso. Ó, se tem a Meryl Streep, já é sucesso, né? Você sabe. Então, talvez seja um concorrente para o Oscar 2022. Talvez. Então, eu acho que esses são os principais... Ah, não. Falta um. Falta um. Matrix 4. Um fracasso. Um fracasso tentativo de sucesso. Exato. De séries. Agora, de séries. De séries, vocês vão ter... O primeiro já vai gerar uma discussão. Snyder Cut. Olha, não vai ser nem um sucesso, nem um fracasso. Mas eu acho que vai tender mais para o sucesso. Então, eu acho que vai todo mundo ver. Vai ser bom. Eu acho que aquela coisa, né? Vai ficar numa balança. Eu acho que vai ser uma decepção. Eu acho. Vai ser uma decepção. Temos. E também em 2021, provavelmente. A terceira temporada de The Mandalorian. Sucesso. Sucesso. Vai ser tipo a terceira temporada... Ou vai ser tipo a terceira temporada de Westworld. Não. Não. Por favor. Por favor. A expectativa. Não. Por favor. Temos a quinta e última temporada de La Casa de Papel. Fracasso. Sucesso. Sucesso eu não sei de história, mas sucesso de audiência vai ter. La Casa de Papel, eu perco um pouco minha fé nela, né? Eu acho que depois da segunda temporada ficou meio desnecessário. Mas vamos ver no que dá. E ainda é meio crítico. Não que eu não gosto de La Casa de Papel. La Casa de Papel é bom. Só que eu acho que é muita história para pouca necessidade. Ai, Jesus. Temos. Vandavision. Sucesso. Sucesso. Esse vai ser bom. Sucesso, com certeza. 100%. Falcão e Soldado Invernal. Esse vai ser sucesso, não sei se vai ter sucesso, mas vai ser sucesso. Vai ser sucesso. Vai ser sucesso. Esse que eu acho que vai ser a melhor série do Disney+. Low Key. Sucesso. Sucesso. Esse sucesso. Quarta temporada de Stranger Things. Fracasso. Eu acho que vai ser um sucesso de audiência. Sei não. A história também vai ser boa. O Osmo que ficou implicando. Olha, Westworld eu disse, vai ser ruim, foi ruim. Game of Thrones eu disse, vai ser ruim, foi ruim. Aguarde com o filme. Ah, você fica zedando também. Não, eu sei a verdade. Talvez a segunda temporada de The Witcher. Sucesso. Eu espero que seja a melhor que a primeira. Nossa. A primeira é legal, vai. Não, é legal, mas pode ser melhor. Agora, temos Maldivas, que vai ter Manu Gavassi, vai ter... Qual que é a outra menina? Gente, o fracasso. Bruno Marquezine. Bruno Marquezine. Parece o fracasso. É um grande fracasso. Na série vai fazer um sucesso inacreditável. Vai. Eu aposto. Eu não tenho muita fé na série dos brasileiros. Temos a quarta temporada de The Handmaid's Tale. Sucesso. Não assisto. Eu acho que... Eu acho que vai ser um fracasso. Eu acho que deveria ter acabado na quarta temporada. Mas já fizeram até a quinta. Então, renovaram até a quinta. Temos. Nossa, não tô falando nenhuma série da HBO, né? Fracasso. É a HBO. Fracasso. Nossa, o que vai ter HBO vai ser? Segunda temporada de Euphoria, que vocês acham? É, não assisti, mas vai ser bom. As pessoas gostam muito. As pessoas gostam, vai ser bom, vai ser bom. E o que mais? Podemos citar, por fim, a última temporada de Ozark. Sucesso ou fracasso? Sucesso. Sucesso. Eu espero. As pessoas estão gostando. As pessoas estão comentando. O Fran não está comentando. O Fran não está comentando. Estão comentando e insira aspas aí, mas... Insira aspas para a Fran, você está comentando. É isso. As maiores estréis de 2021. Até o momento, anunciadas. É isso. Esperamos com fé, esperando que seja um ano melhor, 2021, que foi 2020. Mas espere que o Gambito da Rainha vai dar uma Gambito da Rainha ainda. O quê? Mas espere que a Netflix ainda vai fazer o seu Gambito da Rainha de 2021. Ah, esperamos, mas pode vir um pouco mais de coisa boa, né? É porque o Gambito da Rainha foi tão desconhecido que nem a Netflix apostava em Gambito da Rainha. Eu acho que pode até virar um meme, né? Pode até virar o Gambito da Netflix. A série da Netflix que surpreende do nada, não anunciada. Porque, ó, esse ano, apenas o Gambito da Rainha e Emily em Paris se mantiveram mais de duas semanas no pódio. Mais de uma semana, eu diria, até. Porque o Gambito da Rainha ficou um mês entre as mais assistidas. É algo incrível. Não, assim, a série que ganha é Chiquititas, que está o ano inteiro. Eu não sei quem consome tantos Chiquititas, mas de produções novas, elas se superaram. Exato. Que são os filhos da produção ali, aí colocam no começo só pra dar uma enfatizada. Só pra ser fácil de encontrar. Ai, Jesus. Fazer um seguidor para o nosso quiz. Então, vamos para o nosso excelentíssimo quiz. Quiz. A minha frase dita há muitos anos atrás foi... Não seremos presos pelo que fizemos, mas por quem somos. De que produção é essa frase? Nossa, eu tenho que lembrar a sua lista agora. De que produção é essa frase? Eu acho que é uma série. Eu acho que não é um filme. Eu não lembro agora do seu top 5. A gente gravou, parece que foi há 54 anos que você falou. É, vamos lá. Você lembra, Silêncio? Não me lembro, mas provavelmente alguma crítica social aí. Qual foi o top 1 de séries do Fruz? Eu vou mudar para o Ozark. Prazer de o Ozark. Boa! Boa! Ozark. É um ótimo chute. Esse é o chute de vocês? Eu não tenho mais nenhuma ideia. É. Então, vamos ver. Erraram. Porque nem série é. É filme. E é o set de Chicago. Nossa, a gente foi longe. No Ozark foi bem longe. Mas eu não prosseguimento também a frase na frase que, assim, foi bem sacana, mas eu peguei um desespero, desculpa. A frase é, foi um engano. Tenha um ótimo dia. Tentem pensar... Olha como é a minha frase, eu vou dar dicas. Foi um contexto, foi uma cena cômica. E em cena tinham três personagens. Não ajudou muito. Então, eu vou falar que... Essa produção é uma série. Já dico. Facilitei. Eu vou falar que é de Mandalorian, porque isso é o que é. Ah, Umbrella. É seu chute? É. Aceptou. Nossa. É o Umbrella Academy. É na cena do Oga Voroga, que eles ligam pra velhinha. Aí depois o Diego chega e fala, ah, foi um engano. Tenha um ótimo dia. Então, a minha frase é, nós trabalhamos para viver. E vocês vivem para trabalhar. Essa é a linha de... Nossa. Nós trabalhamos para viver. Vocês vivem para trabalhar? Qual foi o top 5 do Silício, gente? Essa frase tem uma cara de recrisa de papel. Mas eu não sei. Não é. Talvez... Nossa, isso é difícil. Eu não sei nem o que chutar. Qual foi o top 5 do Silício, minha gente? Mas é algo adatório, hein? Vou fazer um chute, então. Eu chuto... Vamos lá... Tá no top 5 do Silício. O Silício tem The Crown. O Silício tem... Tem... The Umbrella Academy. Tem o Gambito. Esse for que? Esse for filme, ferrou. A gente só tem um filme comum, que é da Pro. O primeiro foi um filme de Natal. Aí teve Carmen Sandiego. Ah, eu vou chutar uma coisa adatória. Eu chuto que é de... Carmen Sandiego. Pronto. Ah, eu vou assistir a Crônica de Natal, parte 2. 3, 2. O Aventura continua. O que ambos erraram é a Edie Emy Paris, que é um... Nossa! O trabalho dela, falando pra ela criticando os americanos. Então, para o nosso merchan da raizinha. Vamos, depois desse... Essa última foi tênis. Esperamos. Onde que os nossos ouvintes podem nos contatar pra fazer alguma... Ou agregar algum programa. Ah, eles podem mandar algum sinal de fumaça com o endereço a Serestow. Não, não podem. Vocês podem entrar em contato pelo e-mail serestow.gmail.com E estamos presentes em diversas redes sociais, não é mesmo, Osnir? Exatamente. Estamos presentes no Facebook, Instagram, Twitter. Isso pareceu muito logo da Pugshop. E também no Spotify e no YouTube. Pagshop.com Compra aí a nossa fritadora Air Fryer. Lá você ainda leva 5 programas de graça, programas especiais e uma camiseta. E Silício, o que dizemos ao nosso público? Você deveria estar maratulando. Boas festas a todos e um próximo ano de 2021. Você deveria estar festejando. Boas festas. Feliz Natal. Vamos começar. Vamos começar, vamos começar, então. Se multem aí. Vamos fazer isso. Cortou. Inicia a frase. Beleza. Eu sou o Silício e nós trabalhamos para viver. E vocês trabal... Não, de novo. Eu sou o Silício e 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 eu sou o Silício